Seja na exploração ou no frenesia das guerras, o mundo dos games sempre tem aquela imersão que deixa a gente impressionado. E quando o assunto é imergir nesse universo, a gente deve lembrar de que com uma nova geração de consoles, teremos também novas tecnologias para entrar de cabeça dentro dos jogos e deixar tudo ainda mais real. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, hein? No vídeo de hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre novos jogos que inclusive prometem ser os mais realistas até agora quando o assunto é se aventurar na tecnologia VR 2. Então se prepara aí, hein? Porque tem muitas aventuras pela frente. E o vídeo tá apenas começando. Se passando em um universo de ficção científica incrivelmente detalhado, Hilbert te coloca na pele de uma personagem que ainda se encontra em treinamento pra servir uma organização que faz estudos científicos sobre ontologia. Sua grande missão é ir pra um planeta gêmeo e encontrar uma personagem chamada Ciana. Nessa aventura você não tá sozinho, viu? Lúcia é uma piloto experiente que vai te coordenar. Mas não pense você que vai ser tão fácil assim, viu? O jogo tem grandes desafios no que diz respeito à fauna e flora. E ao longo da jornada você pode enfrentar até mesmo agentes internos dessa organização. Sendo uma experiência VR, o jogo já tá disponível pra venda, tá pessoal? Apesar do suporte VR vir mais pra frente. Aqui nosso personagem consegue não só nadar, viu? Mas também escalar, pular e até mesmo criar armas, além de controlar veículos e máquinas. Você está em sua própria. Outro game que apresenta um grau incrivelmente maior de melhora no VR 2 comparado ao PC é o Pavlov, que também tem a intenção de lançar com as grandes melhorias do novo hardware de realidade virtual. Inclusive, galera, esse jogo aqui vai ser lançado junto com o lançamento do VR 2 no mercado, viu? O jogo base no VR anterior foi lançado há um bom tempo, mas aqui é a coisa mais realista e muito mais detalhada do que no seu projeto inicial de lançamentos. Caso você ainda não conheça, Pavlov se trata de um jogo de tiro online baseado em realidade virtual, com um belo foco na comunidade, semelhante ao Rainbow Six. O jogo é situado em duas épocas diferentes, tanto na Segunda Guerra Mundial como na Era Moderna atual. E aqui os jogadores podem decidir, né, sobre uma boa gama de jogabilidade disponível. O jogo tem servidores dedicados, um sistema ultra realista na recarga da arma, além de combates frenéticos e uma imersão de arrepiar. Como eu já tinha comentado com vocês aqui no canal há um tempo, The Walking Dead Sands & Sinners é uma das melhores experiências VR do mercado, né, galera? E com esse resultado bombástico, a desenvolvedora não perdeu tempo, não. Então já apresentou o jogo Behemoth, que nos coloca no controle de um viajante perdido dentre as ilhas esquecidas. E como o jogo vai chegar no VR 2, a equipe prometeu gráficos de ponta e um nível incrível no realce dos detalhes, desde a atmosfera e ambientação, até mesmo nas armas e nos combates. Uma coisa bem interessante que o jogo vai trazer, além de todos esses aspectos que eu falei, é o confronto contra criaturas gigantescas, galera, conhecidos como Behemoth. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que eles disseram que a física do jogo vai ser muito precisa também. Agora imagine isso aqui jogado no VR 2. Vai ser algo realmente promissor. Mas quando o fim vem para você... Não se torne. Nossa próxima aventura focada na realidade virtual e que inclusive já está no caminho do VR 2 também é o Kayak VR Mirage, que por sinal já está sendo considerado o jogo com os gráficos mais realistas já feitos até agora quando o assunto é realidade virtual. Com uma precisão impressionante na física da água e na fidelidade visual, esse é aquele tipo de jogo para a gente apreciar lentamente enquanto explora lugares e paisagens exuberantes durante a sua expedição de Kayak. Dentre muitos usuários que já jogaram o jogo, galera, disseram ser realmente absurdo o nível de realismo que o jogo apresenta, tá? Dá uma impressão muito real de você estar realmente ali no Kayak. O game contém uma boa variedade de vida marinha e você também pode personalizar o seu Kayak da maneira que achar mais da hora. Sem falar das trilhas sonoras, né, que praticamente casam com cada cena vivenciada no jogo. MÚSICA MÚSICA Falando em explorações diante de um Kayak, vale lembrar também que Horizon Count of the Mountain é outro título bastante promissor na grade dos lançamentos do Viore 2, tá pessoal? Sua missão aqui é descobrir um perigo oculto no mundo do jogo enquanto explora locais incríveis diante de perspectivas que se misturam, né, entre sensação de altura e vistas fantásticas das terras de Karja e Nora. Um detalhe que você precisa saber é que não, você não vai controlar a Eloy aqui, tá? Mas sim um personagem chamado Raias, que tá disposto a enfrentar uma nova aventura enquanto admira cada canto dessa jornada. Climbe a montaña MÚSICA 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 FIND OUT why the machines are attacking. MÚSICA 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 Do that And you shall be a free man It will take all your wits Your skills And courage You have walked in the shadows, Reyes Now it is time to climb into the light Pra quem é fã de um terrorzão cabuloso e principalmente realista A franquia The Dark Pictures promete também não decepcionar os fãs com o switchback no VR 2 Essa experiência aqui se trata de um jogo vivenciado em uma montanha-russa sinistra Feita perfeitamente pra explorar os recursos inovadores do VR 2 O jogo vai se passar dentro do universo The Dark Pictures Onde os jogadores precisam sobreviver entre navios fantasmas e encarnações demoníacas E histórias horripilantes através dessa montanha-russa sinistra Com suporte ao áudio 3D em 4K e HDR dinâmico And you'll have to come ab déjà En sugestão E por aqui Em mangeable E por aqui Aki João Como já foi citado agora há pouco, a gente não poderia esquecer de jeito nenhum de The Walking Dead Sentence Seniors, né galera? Que inclusive agora vai chegar no capítulo 2 com o Retribution. A parte mais top de tudo isso é que todas as funcionalidades da hora que tinha no jogo passado vão estar presentes nesse aqui também, tá? Só que claro, com aquele conteúdo muito mais denso do que no passado. O jogo tá repleto de novidades, seja em recursos, lugares, armas, equipamentos e até zumbis, o jogador vai precisar lutar pela sobrevivência sob as ruas ensanguentadas de Nova Orleans. Semelhante a Dying Light, o jogador também pode fazer parcerias com sobreviventes, mas tudo depende da sua escolha, tá? Afinal, essas mesmas pessoas podem se tornar seus grandes inimigos caso você queira. A vida é uma vida humana. A morte traz near, turistas! Todos os que confiais você, vão ficar mortos! Bem-vindo à Revolução, turistas. As pessoas como nós, você deve fazer as decisões difíceis. A decisão. São você! Você tem certeza que você quer te caçar no meio do meio da aquela peça, turista? Ah... Terceira! Lá! 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 Outro jogo que vai deixar sua vontade de jogatina ainda mais aguçada É o Resident Evil Village Que já foi publicado sobre ele ter suporte completo ao VR 2 E que por sinal galera, ele vai usar todos os recursos que o óculos proporciona Revivendo as experiências macabras da família Dimitrescu Ethan precisa investigar o paradeiro da sua filha Que acabou sendo raptada E levada pra um vilarejo macabro Cheio de mistérios e pessoas horríveis E fica de olho, a Capcom já anunciou que no dia 22 de fevereiro Agora eles vão liberar uma demo no VR 2 pra galera testar A desenvolvedora também relatou que o jogo vai ter uma gama muito da hora de possibilidades Pro jogador explorar no VR 2 Inclusive essa atualização pra realidade virtual vai ser totalmente gratuita Com suporte a 4K HDR Onde o jogador vai poder se defender dos ataques Levantando o braço Usar facas, armas e até duas pistolas ao mesmo tempo caso queira Deixando a experiência ainda mais realista No way! No way! No way! Enfim pessoal, pra você que tá de olho no VR2 da Playstation e ainda não sabe o que tá por vir de jogo da hora, por enquanto é isso, tá? Mas calma, que isso aqui é só a ponta do Iceberg, tem muito mais jogo legal pra gente não sair em breve, pra que você possa apreciar de forma ainda mais realista e imersiva no seu VR2. Diz aí, tem algum jogo aqui da lista que chamou atenção em especial? Comenta aqui embaixo, bora lá trocar aquela ideia saudável, tá? Se gostou do vídeo, não pode esquecer daquele likezão fortalecedor, é ele que me ajuda no alcance e na recomendação dos vídeos. O crescimento do canal sempre conta com todos vocês, beleza? No mais é isso pessoal, eu vou indo nessa e antes que eu finalize, eu quero lembrar vocês que existe o SPL Gameplays. Pra quem curte a abordagem SPL, na hora da gente apreciar um game, séries completas, enfim, dinamismo muito, muito legal em 4K, 60 FPS, na mais alta qualidade gráfica, sempre trocando aquela ideia bacana e claro, se imergindo nas experiências incríveis que os jogos oferecem. Enfim, eu vou indo nessa, um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou! No! Música Música